Prete a tesão, dão Prete a tesão, dão Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Porque a gente às vezes está sujeito a uma resposta Ou até às vezes uma atitude mais violenta Ou até às vezes uma atitude mais violenta Prete a tesão, dão Prete a tesão, dão Tá preocupado comigo, não fode Tá preocupado comigo, não fode Tá preocupado comigo, não fode Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Porque a gente às vezes está sujeito a uma resposta Ou até às vezes uma atitude mais violenta Vou dar-lhe um papo e tu vai ver como é que é Vou dar-lhe um papo e tu vai ver como é que é Vou dar-lhe um papo e tu vai ver como é que é Vou dar-lhe um papo e tu vai ver como é que é Vou dar-lhe um papo e tu vai ver como é que é o forte Vou dar-lhe um papo e tu vai ver como é que é o forte